Música Passar trote é crime e nessa noite de sexta-feira o que mais aconteceu aqui na delegacia regional de Bacabal foi o trote do delegado. Isso mesmo, uma pessoa que se passa por delegado faz o pedido e aí o entregador veio até aqui a delegacia. Dois entregadores, duas empresas vítimas desse famoso delegado inexistente que fez aí os seus pedidos. Um pedido de R$ 124 e outro de R$ 200. Isso mesmo, prejuízo para as empresas. Os entregadores vieram até aqui a delegacia e nós conversamos com ele e também conferimos de perto aí esse falso delegado que fazia os pedidos. Vamos conferir o que disse os entregadores a respeito dos trotes e também a respeito dos pedidos e do prejuízo. Esse detalhe que ele pede, manda mensagem para a gente, ainda agora ele fez o pedido de R$ 235. Aí eu vim só fazer a confirmação, entendeu? A gente desconfiou e aqui é um print, entendeu? A foto dele aqui dá para perceber que é um print. Aí eu vim só fazer a confirmação mesmo para ver se era o delegado que estava aqui. E até então ele estava ligando demais, né? Mas vocês chegaram a fazer os pedidos lá? Não, não, eu vim fazer a confirmação justamente por isso, é, porque eu desconfiei logo da foto dele. O contato da pessoa que ligou, é, cadê, cadê o contato aqui? Mostra aqui para o nosso telespectador. Tá aqui, ó. Então vamos ouvir o que ele disse. Boa tarde, quem tá falando aqui é Gustavo, delegado da Silva do Bom. Que hora começou o JT de Mento do Delibri, por favor? Aqui já dá para a gente receber, não pela voz, mas pelo áudio do jogo. Boa tarde, quem tá falando aqui é Gustavo, delegado da Silva do Bom. Que hora começou o JT de Mento do Delibri, por favor? Tá aí, o cara que ligou aí para fazer no trote, fazendo o pedido, sim. Já é a segunda lanchonete que vem aqui, que o rapaz afirmou aí, ó. Entendeu? Já é a segunda lanchonete que vem com o mesmo contato, procurando a mesma pessoa. Como é que você vê a situação? Você tá trabalhando, na luta, e aí ter que sofrer esse tipo de situação? Passa a noite trabalhando aí, para na hora acontecer uma situação dessa. Mas vai dar tudo certo aí. Eu vim só verificar mesmo, para ver se realmente era o delegado que estava de plantão. Acontece muito isso? Não, não, geralmente aqui não. Mas acho que agora vai prestar atenção, porque já é a segunda lanchonete que vem, né? Acho que eles vão começar a ficar agindo em termos disso daí. Aí brigadão, hein? É, todo cuidado é pouco aí. Aí tem que ver os locais, né? Que eles estão indo por aí, tipo, vamos supor, fazer um pedido do Parque Santa Clara, alguma coisa assim, né? Aí ninguém sabe quem é realmente que tá por trás do número. O pedido aí foi de quanto? R$ 235,00. Ele pediu o que tanto? Rapaz, foi bastante hambúrguer lá e refrigerante lá, tá lá que ave maria. Dava até com os presos comer, né? É, eu pensei que... Tá aí, rapaz, o rapaz aqui veio conferir, né, esse negócio desse pedido aí, gastou a gasolina dele e nesse momento ele vai voltar aqui, né, já que o delegado não tá aqui, ainda bem que ele foi esperto, né, que ele confirmou primeiro o número, a pessoa, se realmente trabalhava aqui E ele vai levando aí o lanchezinho, não dá pra deixar o lanche aqui, meu filho, não dá pra deixar pra gente também já aproveitar, porque aí já não perde, né, já não perde. Chis de trotes aqui na cidade de Bacabal, olha, nós agora há pouco tinha um rapaz aqui que acabou sofrendo um trote, é, trouxe aqui mais de 200 reais em alimento, de pedido e olha, acaba de chegar mais um aqui, meu filho, olha aqui, Deixa eu chegar perto dele aqui, será que é o delegado de novo, ó, meu filho, é delegado demais fazendo pedido aqui, mostra pra cá, meu filho, é o merminho, rapaz, olha aí, como é que foi esse negócio aí, meu filho? Não tem como não, pô, não tem como não. E aí tu trouxe os negócios de comer aí? Trouxe, tá aí. E aí dentro? Comida demais, é quanto? É quatro, quatro hambúrgueres. Quatro hambúrgueres? Qual o valor dos quatro hambúrgueres? Dá quanto? Rapaz que deu, 124. Com duzentos e trinta do outro, já o que aí, já quase quatrocentos reais? Foi duzentos, foi duzentos. O outro, rapaz. É, igual. Você não sabia, né? Não, não sabia não, pô. E lá o danado é que já faz logo o hambúrguer pra trazer. Ah, é, lá com eles lá. Nem pra vir, olha aí, as tarvas seratronas. É lá no Bosco, na Cacatipa, de lá pra cá. Onde é a lanchonete? No Bacasburgo. Fica onde? Lá na Rua 200 do Bosco. Ele mandou um áudio também aí? Ele mandou o áudio, cadê? Deixa eu ver se é o mesmo áudio, olha aí, ó. Vamos ver se é a mesma pessoa, né? Tá aqui, rapaz. Boa noite, o senhor, meu rapaz, é Gustavo, delegado da Círculo do Bosco. Olha aí, mano. Aí o que foi mais ligando? Ele tá ao lado, olha lá. Liga pra ele aí, pra ele. Liga, ligar, ligar, ligar. Liga aqui, cadê? Dá com o senhor, o rapaz ligar. Vamos ligar. Aqui é da lanchonete. Da lanchonete. Oi! Deixa eu ver se ele atende. Ele recusou aqui a chamada. Tá aqui, ó, pessoal, ele recusou. Vamos ligar de novo, que nós estamos igual munção. Liga, 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 liga. Vamos ligar de novo, pra ver se ele atende. Agora ele já bloqueou aqui a chamada, né, rapaz? Nós íamos fazer um pedido pra ele também, vir aqui na delegacia. Tá aí, ó, viu? Tá vendo a situação? Como é que você vê essa situação aí? Trabalhando e aí ter que passar pra situação? É prejuízo pra todo mundo, né? Pro entregador e pro dono da... Lá da lanchonete lá, dono da empresa. É prejuízo pra lanchonete. Tá certo. Tá aqui o Azeel, entregador? É, Azeel. Aí fica só o prejuízo. Oi? Prejuízo. Prejuízo, pô. Prejuízo de quanto aí? Foi mais de... Foi uns 80 reais, pô. 80 reais? Foi. Nesse caso aí fica só... Gasta gasolina? Gasta gasolina, gasta tudo. Chega aqui na delegacia e não tem ninguém? Não tem ninguém. Aí ninguém sabia também. E agora a situação complicou, né? Vai ter que levar de volta? Vai ter que levar de volta. Vai deixar aqui pros repórter com medo? Tem que levar pros homens lá. Vai levar, mano. Pra trampo, é. É, né? Tem que levar. Prestar conta, né? Tá aí, rapaz. O Azeel, né? Azeel, é. O Azeel falando aqui com a gente, depois de também sofrer esse trote nessa noite aqui. Lamentavelmente, né? O Azeel tá aqui, os lanches tão tudo aqui, não tá, Azeel? Tudo inquietinho aqui dentro, hambúrguer quentinho, no ponto de comer. E ele vai ter que levar de volta, né? Fazer o que, meu amigo? É a triste realidade. Olha, noite de muitos trotes aqui na cidade de Bacabal. Esse já é o segundo entregador, o Azeel, que tá sofrendo o trote aí. Do R$ 124,00, foi o trote aí do pedido que fizeram. E é uma pessoa que se passa por um delegado, que estaria aqui na delegacia regional. A empresa atende o pedido, chega aqui, nada. Mais um trote. Irresponsabilidade. E as pessoas que passam o trote, é crime. Você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Lamentavelmente, tem pessoas de baixo escalão, de baixo caráter que fazem essa situação aí. E o pai de família tem que passar por isso. Agora, levar tudo de volta a empresa ou prejuízo. Essa é a triste realidade. Lenildo Frazão, direto da notícia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto